Quer saber como funciona o transporte público aqui na Holanda e quanto custa também? Vem comigo! Oi, meus amores! Sejam muito, muito, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal! Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu acho super importante de você saber, você que quer vir pra Holanda, você que tem curiosidade também sobre os transportes públicos aqui na Europa, porque hoje eu vou te contar como funciona o transporte público aqui na Holanda, quanto custa, se eu realmente gosto, minha experiência, porque, gente, se você me acompanha no Instagram, você sabe que eu tô reclamando bastante de transporte público aqui, né? Porque eu mostro a realidade, gente, e eu tenho que mostrar esse ponto também. Se você não me acompanha, já aproveita essa, deixa e já vai lá, gente, porque se você não me acompanha, vocês estão perdendo muito, eu posto história o dia inteiro, eu posto muita coisa mesmo, coisa divertida, então, assim, vai te fazer sorrir, eu tenho certeza. Então, antes da gente começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Obrigada! Bom, gente, uma coisa que eu sofri muito no Brasil já foi transporte público. Gente, eu pegava eixão, não sei se vocês conhecem eixão, mas eu pegava um eixão que era péssimo, e alguns ônibus também. Gente, eu sofri muito com transporte público no Brasil, então eu cheguei aqui na Holanda e falei, nossa, que bom que isso vai ser diferente, né? Eu sempre soube que as pessoas em Amsterdão usam mais bike do que transporte público, mas eu também sempre soube que eu tenho medo de trânsito, então eu falei, eu vou pra transporte público mesmo. Então eu tinha bastante curiosidade pra saber como seria, como funciona, e como também seria ter mais opções, porque no Brasil, gente, eu só tinha eixão e ônibus. O eixão, que é um ônibus grandão, né, que eu vou deixar uma foto aí pra vocês, e um ônibus normal. Já aqui na Holanda, tem vários tipos de transportes que eu vou explicar pra vocês, então eu tinha curiosidade pra saber como vai ser andar disso, como será que é andar disso. Então, era muito interessante no início aquela dúvida que eu tinha, né, e aquela curiosidade. Quando eu cheguei, eu já queria andar logo, eu queria ver como é que era, então foi bem divertido. Mas eu vou contar pra vocês, então, como funciona tudo e quanto eu pago também, gente, porque eu ando de transporte todos os dias e eu tenho um abonamento. Então eu vou explicar pra vocês. Primeiro, quais os tipos de transporte que nós temos aqui na Holanda? Nós temos ônibus, metrô, tram, trem e balsa. Pois é, temos cinco tipos de transportes públicos aqui na Holanda. Eu uso sempre o tram, o metro, tram e metro. Mas eu também uso ônibus. Tram, metro e ônibus são os que eu mais uso. Aqui em Amsterdã, a empresa que funciona é a GVB, que você consegue andar de ônibus, tram e metro por Amsterdã, por essa empresa. Agora, se você quer ir pra outros lugares, outras cidades, já ia falar outros países, meu Deus do céu. Outras cidades da Holanda, aí você pega outro tipo de transporte. Por exemplo, eu trabalho vários dias da semana em Landesmir, que é outra cidade. Aí eu pego um ônibus que é vermelho. Todos os da GVB, que é o de Amsterdã, são azuis. Agora, os de fora, são vermelhos. Então, toda vez que eu tenho que pegar esse ônibus, eu pago extra. Já vou explicar pra vocês. Mas ônibus aqui é quase a mesma coisa do Brasil, gente. O que muda é que a maioria deles tem cabo USB, entrada quer dizer, né, USB que você pode carregar o seu celular. Tem menos gente também, em algumas linhas, né, algumas tem mais gente assim. Mas assim, geralmente, ônibus tá sempre mais tranquilo. É, sobre ônibus, eu acho que é isso, né. Agora, era o que eu sempre pegava no Brasil. Cheguei aqui, tem o metro. Na minha cidade, de onde eu venho, né, Goiânia, não tinha metro. Só que aí, eu morava em Brasília antes de vir, então tinha. Então, já era meio que acostumada a andar de metro. E eu adorava, gente, pra mim, era uma diversão. Lá em Brasília tinha uma, né, aqui tem várias linhas de metro. Você pode ficar um pouco perdido no começo, mas depois você se acostuma. Você vai pegando, sabe, esse vai pra esse, esse vai pra esse lugar, aquele vai pro outro. Então, é uma coisa que você vai se acostumando. É muito prático, gente, porque você atravessa a cidade, praticamente, né, Amsterdã, no caso, de metro. Então, é muito legal isso. Metro sempre tá bem mais cheio do que ônibus. Então, metro, gente, é... Quando eu consigo sentar, eu fico feliz. Pelo menos os que eu pego em os horários de pico, né, porque eu sempre pego em horários de pico. Então, é um pouquinho difícil eu ir sentada. Mas, né, bem mais tranquilo que no Brasil, que no Brasil é espremida. Antes, porque isso também tem mudado, eu vou falar pra vocês o porquê. Aí, vem o meu transporte preferido, gente, que eu sou apaixonada. Eu amo, amo, amo. Eu acho que eu nunca mais vou conseguir viver sem isso, gente. Se eu voltar pra Brasil um dia, como é que eu vou ficar sem tram? Tram é tudo, gente. É assim... Ah, eu adoro. Eu adoro. Não sei se é porque eu nunca tive na vida, é algo bem diferente, né, que eu nunca tinha experimentado. Eu adoro, gente. Eu acho super prática. É bem mais rápido. Você vai, entra, não tem que... Sabe, entrar num monte de lugar é igual metro. Você tem que entrar nas estações aí, né, é difícil. Eu gosto muito de tram. Gosto muito de tram. Então, é o meu preferido, que é o bondinho, né? Depois, vem o trem. O trem, você pega pra ir pras outras cidades aqui da Holanda. Só que também tem algumas opções que você consegue ir pra outro país. Isso é legal. Por exemplo, eu sei que vai pra Bélgica, Alemanha, Londres também. Então, tem algumas opções aí que você consegue ir pra outro país saindo aqui da Holanda, de trem. Então, é legal, né? Eu raramente pego trem. Raramente pego trem. Então, não tenho tanto costume com trem. Eu geralmente pego pra ir pra outra cidade. Mas eu não vou tanto pra outra cidade. É cidade assim, longe, né? Eu só vou pra cidadezinhas aqui perto. Então, eu consigo ir de trem. E tem a balsa. A balsa, você consegue pegar ela pra você atravessar de um lado pro outro. Quando não tem, né? Ponte. Não tem uma via que você consegue atravessar. Então, a balsa que a gente tem aqui é a que você pega na central pra ir pra Amsterdã Nord. Então, é uma balsa. Que é tipo um barco, né? Um barco. E você não paga nada. Então, isso é legal. A balsa é totalmente gratuita. E você pode ir com carro, bike, moto, a pé. Então, é bem prática a balsa também. E sai sempre. Aqui, como é que a gente paga, né? Porque na minha época no Brasil, eu usava-se de passe. Aqui, tem várias opções. Tem o ticket que você pode comprar diário. Tem... E eu vou mostrar pra vocês. Porque eu gravei, gente. Comprando nas duas máquinas aqui pra mostrar pra vocês, tá? Porque, gente, o canal é top! Então, você tem o ticket ou você tem um cartãozinho. Então, você tem essas duas opções. E, geralmente, em todos os lugares... Geralmente, não, né? Sempre. Em todos os lugares. Por exemplo, metro. Você consegue entrar, né? Tem a catraca. A catracazinha, assim. Que você consegue só encostar, assim, o ticket ou o cartão na máquina. Num negocinho que lê lá, gente. Vocês entenderam, né? E consegue ir. Então, é bem prático. Já no ônibus, tem também as maquininhas que você só passa e bate. E no tram, do mesmo jeito. Trem também. Enfim, só a balsa aqui, né? Não precisa pagar. Valores, Letícia. Como é que funciona, né? Quanto que é isso, aquilo. Então, no vídeo aí que eu vou mostrar pra vocês o demonstrativo, né? Fazendo, vocês vão conseguir acompanhar os valores. Eu acho essa maquininha aqui um pouco mais difícil, gente. Mas, ó. Sempre passo pra inglês, né? Tô com o meu cartão aqui. Coloco o cartão bem aqui. E, ó. Carrega já. Aí, aqui é adicionar crédito. Aqui você também consegue comprar. Mesmo sem colocar o cartãozinho, você consegue comprar aqui, ó. Ó. É pra você comprar um cartãozinho. Então, quando você chegar aqui em Amsterdã, você pode comprar um desse. Que aí não vai ser esse aqui de abonamento, entendeu? Por exemplo. Vim aqui. Tem o de 1 hora. Tem o de 24 horas. Tem o de 48 horas. O de 72 horas. O de 96 horas. Então, por exemplo. Vamos no de 24 horas. Se você for vir pra cá. Né? E passar um dia. Ó. Você tem a opção de comprar um, dois, três. Aí você paga, né? No cartão. No caso dessa máquina aqui. É só cartão, gente. Pode passar. Aí, ó. 8,50. Que é o de 24 horas. O de 1 hora. 3,20. O de 48 horas. 14,50. 72 horas. 20 euros. De 96 horas. 25,50. Então, é assim que você faz, né? Pra você comprar um cartãozinho pra você poder usar aqui em Amsterdã, gente. Só em Amsterdã. Aí, por exemplo. Você que tem um cartão desse aqui. Você fez e quer colocar mais crédito. Aí, deixa eu parar esse aqui. Você coloca o cartão aqui. Ou o azulzinho também que eu vou mostrar pra vocês. Você vê aqui, ó. Em salto, gente. Em inglês. Holandês é uma língua maravilhosa. Adicionar valor. Aí você escolhe quanto você quer adicionar, ó. Tem 5, 10. Você também escolhe o valor. Aí eu coloco assim pra poder ir pras outras cidades. No meu cartão. Vocês encontram esse tipo de máquina aqui na estação de metro. Às vezes, mas também na rua. Na rua é a que mais tem, é essa. Tá, vamos lá. O Carlos já tem aquele cartãozinho laranjado que eu já falei pra vocês. É igual o meu. Quando vocês chegarem, vocês vão pedir daquela mesma forma que eu mostrei pra vocês da outra máquina, né? Mas se você já tiver o cartãozinho ou tiver também o azulzinho, que você também consegue comprar aqui na hora, você faz desse jeito, ó. Vai, amor. Ele colocou o cartão dele ali, né? Aí já aparece pra você... O saldo. É, aparece o saldo ali, né? Aqui ele tem. Aí como tem só 14 centímetros, ele tem que colocar mais. Aí é só apertar no lounge. 10 euros. Ah, nesse aqui, ó, já é diferente. O outro não deu a opção de cash. Aí aqui já dá a opção de cash. Dinheiro. Ela sabe inglês, ela. Aí você paga, né? Aqui você coloca o cartão. E aí coloca o cartãozinho de novo e pronto. Aí, só pra mostrar pra vocês, né? É daquele mesmo jeito, ó. Uma hora. Uma hora. Uma hora de viagem, um dia, dois dias. Então, que você consegue comprar daquela mesma forma. E aqui, ó. Vocês conseguem comprar aqui, ó. O cartãozinho que eu falei pra vocês. O azul. Que é tipo esse, só não tem foto e nome. É esse aqui, ó. Aí você compra. Ele custa... 7,50. 7,50. Então, aquele cartãozinho azul que você pode... Se você chegou agora e você não vai ficar trabalhando de bike, o legal é você fazer esse cartão. Porque aí você tem ele certinho e você não vai sempre pagar o papelzinho. Porque o cartão de papel, você gasta 1 euro. Você compra por 1 euro. É isso aí. Como aí nos vídeos, eu mostrei pra vocês o valor do dia, valor de 3 dias, valor de 24 horas. Enfim, né? Como eu mostrei pra vocês esses valores, vocês também conseguem pagar individualmente, se vocês quiserem. Eu acho que não compensa, né? Acho que compensa muito mais você comprar o de vários dias ou de um dia, né? De 24 horas. Mas se você quer simplesmente comprar, né? E ir pagando, você compra em cada transporte que você for. Por exemplo, ônibus. Hoje aqui já tá valendo você pegar o seu celular, né? O cartão, por exemplo. Você coloca no cartão, assim, no... O cartão, tipo, vai mostrar o cartãozinho e você só clica. Clica não. Você passa lá na maquininha. Aí cobra, né? Do seu cartão a porcentagem, né? Quanto que funciona. Aí, gente, depende da quilometragem. Eles vão cobrando, né? A cada quilômetro. E no tram, você também consegue chegar. Sempre tem, assim, na metade do tram, um balcãozinho que fica uma pessoa lá. Então, você consegue ir lá e pagar pelo cartão também. Você não consegue pagar por dinheiro lá, tá? Isso é bem importante lembrar. Porque quando a gente chegou aqui, a gente passou por perrengues por causa disso. Então, sempre tem a cartão, tá? Agora, pra você que vai morar aqui, vai andar muito de transporte igual eu. Eu faço, gente, um abonamento. O que que é um abonamento? É um plano de telefone. Não, não é de telefone. Ai, Cristo. É um plano de transporte. Então, eu pago um valor X que eu consigo andar de tram, de metro e de ônibus em Amsterdã toda. Eu pago hoje 92 euros no meu plano de transporte. E eu consigo andar em Amsterdã inteira. Ilimitado, tanto que eu quiser. Isso, gente, o que que determina esse preço? De zonas. Então, eu coloquei todas as zonas de Amsterdã. 92 euros. Se você quiser adicionar alguma cidadezinha, por exemplo, eu trabalho muito em Landesmeer. Se eu quiser adicionar, aí é um valor. Eu tinha olhado na época, se eu não me engano, era 39 euros. Então, já adiciona isso e eu posso ir pra lá ilimitado. Porque o que acontece comigo, além dos 92 euros, eu ainda tenho que pagar toda vez que eu vou lá extra. Então, eu pago geralmente 3 euros toda vez que eu tô indo lá. Então, eu vou pra lá segunda, terça e quarta, eu pago 3 euros toda vez que eu vou. E de volta. Se você vai morar aqui, compensa você fazer um cartão com o seu nome. Compensa você ter o seu cartão, o seu próprio cartão, né? Que você pode pedir também pelo site. Você paga um valor e ele chega até a sua casa. Eu faço esse plano também pelo site. Tudo eu faço pelo site. O site da GVB. E aí, eu coloco crédito nessas maquininhas que eu mostrei pra vocês, lá no meu cartão. Então, eu coloco 10 euros por semana pra eu poder usar. E também tem a opção de você comprar um cartãozinho do desconhecido. Que é o azulzinho, né? Que eu falei pra vocês também no vídeo de demonstração. Nele, você pode ir colocando quanto crédito você quiser. Aí, você só vai usando. É bom que você, por exemplo, vai usar por dia, vai usar dois dias. Você mora aqui na Holanda, mas não vai usar sempre. Aí, você vai colocando crédito pra você ir usando quando você for saindo. Agora, o que tá acontecendo com o transporte em Amsterdã? Gente, que tá um caos. Tá um caos. Eu tô passando tanta raiva, gente. Direto, não tem uma linha funcionando. Não tem um ônibus funcionando. E quando eu cheguei aqui, gente, não era assim. Definitivamente não era assim. Então, gente. Teve várias greves aí de transporte. Tanto de tram, metro, ônibus, tudo. Por quê? Porque tem vários trabalhadores reclamando do salário que eles estão recebendo. Então, né? Eles fizeram várias greves aí. Só que aí, gente. Eles ainda acham que a Holanda não tá pagando eles como deveria, sabe? Vários nem voltaram pra trabalhar. Aqui na Holanda, gente, não tem um desemprego alto. Então, na verdade, não existe desemprego na Holanda, tá? Então, eles pegaram outros trabalhos. Enfim, tem opções, sabe? Então, muita gente não tá trabalhando. Então, a Holanda tá precisando de motoristas de transportes. Só que eles não facilitam, né? Porque você tem que falar holandês, você tem que ter documentação. Enfim, né? Tem um monte de refugiado aqui que queria trabalhar e a Holanda não facilita. Enfim. Vídeo de transporte. Então, gente, tá faltando trabalhador na área de transporte público. Tá um caos. Sério. Ônibus que antes passava de 15 em 15 minutos, você passa de 1 em 1 hora. Metro, você tá lá esperando, não vem. Aí você fica 40, 50, 60 minutos. Era o que eu passava no Brasil, gente. Então, aqui tá... Sabe? Aqui tá... A diferença é que tem muitas opções ainda, né? De tipos de transportes e etc. Mas, a espera, o estresse tá sendo igual. Tanto que agora, quando tá vindo metro e tal... Gente, eu achei que eu nunca ia passar por isso aqui. Eu não tava nem conseguindo entrar. Ou seja, caos, né? Então, a minha opinião sobre transporte público aqui é que tem que mudar, gente. Não dá pra ficar assim... Sério. Esses dias eu demorei 3 horas pra chegar em casa. Mas, mesmo com esse tanto de problema, o transporte público ainda aqui é bom. Eu gosto, sabe? Eu adoro o tram, gente. Eu amo o tram. E foi isso o vídeo de hoje, gente. Eu espero que eu tenha esclarecido, né? Essa dúvida de vocês. Alguém já tinha me pedido esse vídeo. Não, na verdade, acho que duas pessoas já tinham me pedido. Então, eu acho que, né? Foi legal. E eu também tinha dúvida. Então, é bom pra você ficar sabendo. E é isso, gente. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E é isso. Muito, muito, muito obrigada. Tchau. Tchau.